Essa noite é nossa Essa noite é nossa Embaixo Em cima, palminha O meu balé vai ficar mais gostoso E eu vou acelerar balé Direita, esquerda, embaixo, palminha Balança, balança, bundinha, bundinha Direita, esquerda, embaixo, palminha Balança, balança, bundinha, bundinha Agora sim Chama, mãe, chama Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Comigo Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento Dançando bonitinho Largadinho, largadinho Embaixo, 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 embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir Vem! Ensina, 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 ensina Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa A June vira lá na rua Tá tocando esse sucesso Se espalhar na cidade A galera todinha já sabe Dançar no largadinho Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento Dançando bonitinho L, 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 dançar o largadinho Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho L, 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 dançar o largadinho Let your body lose, let your body lose Move your arms around, let's get ahead of the blue To이다, put your body lose Qu Rac calhar ne football Deixa eu far to the Weather Where you are Move your body lose To loi Oh-oh-oh Eu já falei pra você Deixar de marizinha Quem? Eu quero ver você na coreografia Comigo Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar Largadinho! Largadinho! Largadinho pra não ficar à toa A gente brilhada na grampoa Quando acontece sucesso Se espalhar na cidade A galera todinha já sabe Dançar o lar do bebê Mas se você quiser pode dançar o lar do bebê Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar o lar do bebê Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar Venha dançar, venha dançar o largadinho Venha dançar, venha dançar o largadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Largadinho, largadinho Venha, 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 venha dançar o largadinho Eu era uma menina francina Corro de rosa Cantava numa banda chamada Babado Novo O curioso é que eu saí do babado, mas o babado não saiu de novo Eu não quero te prender Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena, que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu Tira para o chão, Salvador Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Me dizendo que eu sou sua mina Hoje sou mulher, não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Me vi dizendo que eu sou sua mina Hoje eu sou mulher Agora eu estou gatinho E você quer me conquistar Mas quando eu fome, você passou da hora Que pena, amor Diga aí Cai fora Que pena, amor Levanta esses braços, balançou, balançou Cai fora Cai fora Amor, amor Amor proibido Esse mereceu Sei lá quem tem razão Paixão tá no peito Desperta o desejo Você é doido por ela Eu sou louca por você Apaixonado por ela Eu não quero te perder Levanta aí, levanta aí Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Mais forte, vai Mais forte, vai Delícia Eu quero ser aquela Que um dia vai estar contigo Contigo Preciso te dizer Não cabe mais em mim, via Sinto por você Já faz uma semana Que eu guardo na lembrança Um riso seu, um beijo seu Que ficou ainda Eu guardo em mim, joga tudo em cima E eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga e fica tudo bem Eu vi Joga na mão, acelera comigo, vai! Subiu! Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga e fica tudo bem Eu vi Fico porque te quero Vem logo e as mãos no céu, vá! Eu não Seus lindos, dá na cara que não tem ninguém Joga na um, subiu, subiu, vá, vá Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Fica tudo bem, tudo bem Um, dois, um, dois, três, vá! Um, dois, três, vá! Um, dois, três, vá! Um, dois, três, vá! Tá no meu paraíso, tá no doce desejo, tá no cheiro da flor, tá no cheiro da flor, estampado na minha cara, tá na força do amor, na beleza da flor, tá pulsando em... E a galera subiu, subiu, barril! Um, dois, três, vá! 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 Um, dois, vá! Um, dois, três, 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 vá! Um, dois, vá! Parabéns com bebidas luzes por você Nas nuvens e te vestir com a luz do sol Te beijar infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo, que eu viajo além Pirou minha cabeça e o coração Seu bola de sabão, me desmanchou por você Você pirou minha cabeça e o coração Seu bola de sabão, me desmanchou por você Você pirou minha cabeça e o coração Seu bola de sabão, me desmanchou por você Você pirou minha cabeça e o coração Seu bola de sabão, me desmanchou por você Eu quero ser muito famosa Mas quero sentar no sofá do show Eu quero casar com você e estar na TV Faturar milhões no BBB Sempre que eu vou me deitar Eu vejo o meu nome brilhar E sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Yeah, I will have a show like Obra I will be the host of everyday Christmas He drops a wish list I'll probably throw the Angelina and rap it With a doctor bunch of babies that ain't ever had shit The way I film a scene is like, he nearly had this But last but not least, what's the body that last wish? It's been a couple months that I've been single, so You can call me Alexi, kinda so horrible Yeah, you get it I'll probably visit with your trigger here And then you should do A lot more difficulty Yeah, you forget about me Slipping everywhere I go I'ma have my own theme Sempre que eu vou me deitar Alexi, Alexi Eu vejo o meu nome brilhar E sinto que se estou com você Eu tenho mais De o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Oh Levanta essa mão, balança, salva a mão Oh Eu quero muito mais Oh Oh So I would play a basketball with the president Dunking on his delegates Set a compliment on his political etiquette Loss a couple million if he had to scroll the heck and then Keep five hundred thousand votes completely separated Yeah I'll be in a whole new sex bracket Free in recession So let me take a crack at it I'll probably take whatever's left and just split it up So everybody, I have a cup of pups I know we all have a similar dream I wanna be a billionaire So freaking bad And buy all the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine You're smiling like it's your old girl And I can't believe you're a cream But every time I close my eyes I see my naming shining light I can't break the city every night Oh my, I swear Tell one better remember For the night my billionaires Oh, 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 oh For the night my billionaires Oh, 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 oh Tchau. 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 Mandei meu cavalo chorar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que boca gostosa. Samba no negão, vá! Ai, 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 ai. Assim você matou, papai, ai, 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 ai. Vambora, vambora, vambora. Joga, vá! E joga, joga, joga a mão pra cima, cadê essa palminha? Tchau, tchau, tchau. Joga, joga, joga a mão pra cima. Cadê essa palminha? Uuuuh! leyizxa. Joga, joga. Joga a mão pra cima. Cadê essa palminha? Joga, joga. Joga a mão pra cima. Cadê essa palminha? Quem gostou grita Rui Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E ser feliz Joga lá em cima Eu quero ouvir você cantar Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E ser feliz Vamos para decolar seu batom comigo aqui Vem, vem Em cima Ei, em cima Ei, 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 ei Ei, ei, ei Em cima Ei, ei, ei Em cima Ei, ei, ei Em cima Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa Sem ninguém me dar valor Eu estava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Na melhor segunda-feira do mundo E vai chover na plantação Deixei pra trás Tchururiu Gostando, vai Tchururiu Subiu, subiu Eu quero mais É beijar uma boca Eu quero mais É beijar uma boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar uma boca É beijar uma boca E ser feliz Já me confundi Já me livrei daquela vida tão vulgar Me vacimei de tudo que podia me pegar Corri atrás Tchururiu Quem tenta a paz Tchururiu Eu amo muito a fim de experimentar Meter o pé na jaca sem ter fim Mais Mais Explode, explode Eu quero mais É beijar uma boca Eu quero mais É beijar uma boca Gostando, vai E ser Bahia para sempre Pra sempre Eu quero mais É beijar uma boca Eu quero mais É beijar uma boca Eu quero mais É beijar uma boca E ser feliz Só me confundi I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction And I try, and I try, and I try, and I try I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction I was in a world of horror And I try, and I try, and I try And I try, and I try, and I try Now that changed my situation I'm in Salvador and I'm in the plan And I try, and I try, and I try And I try, and I try Eu quero mais E sempre colou pra sempre Pra sempre Eu quero mais Eu quero mais E ser feliz e ficar feliz Solteiros e solteiras Levantem o braço direito no alto Fecha a mão com força em cima mesmo Esse é o grito dos solteiros e solteiras Do Carnaval 2013 Fecha a mão Vem Mando lá Subiu Quem tá solteiro levanta a mão e diz Que delícia Quem tá solteiro dá um grito e levante a mão Vem careteiro, beijoqueiro, vai até o chão Hoje eu decreto aqui O dia nacional da farra e do... É valido, mas o ano inteiro chega de chorar Não quero mais ficar sozinha no céu, blá, blá, blá Hoje é festa, coração Vamos dar beijo na boca? Alegria! Tira o pé do chão! É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois Para cantar Vai, 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 vai! É farra, eu vou curtir a noite Me divertir e o ventreiro pode explodir E o braço direito vai no alto solteiro E o braço direito vai no alto solteiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quinta solteiro dá um grito e levante a mão Vem! Carreteiro, beijoqueiro, vai até o chão Hoje eu decreto aqui O dia nacional da farra e do beijo É validade, o ano inteiro chega de chorar Não quero mais ficar sozinha Hoje é festa, coração Vamos dar beijo na boca Explode! É barril, é barril! É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois Para cantar E vai, e vai, e vai! Beijo na boca Até cansar depois Para cantar É barril, é barril Eu vou curtir a noite Me divertir e o mundo inteiro pode explodir Abra o braço! From! Deixa eu sentir essa gentinha, vai! A tuque, oi uque, a chup chup chugue Ei, eu sou tricolor e mando um beijo pra você Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Bahia! Ei, eu sou tricolor e mando um beijo pra você Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Com verde mata, no preto mulata, no lar tropical Sou peladeira, sou futebolera Meu grito de guerra é o grito de gol, 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 gol Faz um, mais um, mais um Bahia Faz um, mais um, mais um Bahia Faz um, mais um, faz um, mais um Ei, ei, quem for rubro negro faça o barulho Ei, ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Alô, leão, alô, leão, alô, leão Ei, ei, eu respeito o rubro negro, sou baiana pra você Ei, 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 eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você No verde mata, no preto mulata, no lar tropical Sou peladeira, sou futebolera Meu grito de guerra é o grito de sai, sai, tira o pé no chão Faz um, mais um, mais um Bahia Faz um, mais um, mais um, faz um, mais um, mais um Faz um, mais um, mais um, mais um Ei, ei, quem torce pra Bahia inteira faz barulho Ei, 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 eu sou brasileiro e mando um beijo pra você Ei, 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 eu sou brasileiro e mando um beijo pra você Quero mandar um beijo especial pra galera do Acre que tá na área Um cheiro No verde mata, no preto mulata, no lar tropical Sou peladeira, eu sou futeboleira E a banda inteira tem sede de gol, gol, gol Sai do chão Eu vou fazer um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Eu sou brasileiro e mando um beijo pra você Eu sou brasileiro e mando um beijo pra você Sou um brasileiro e mando um beijo pra você Solta o bicho, gordão, vai Vou cadar caranguejo, lá no manguezá Eu vou passar molho lambão, para temperar Vou sair do chururu, quando você chegar É sua, tá aqui balança, tá lá e pra cá É sua, tá aqui balança, tá lá e pra cá Atenção senhoras e senhores, todos vocês estão convocados A irem para a direita e para a esquerda, na melhor segunda-feira do mundo Do mundo não, como diriam os cassetas da Bahia inteira, do universo inteiro Eu disse direita e esquerda, pulando sem parar Em caso de expressurização, falta de ar Máscaras que irão dos céus para salvá-los Atenção pra direita Quem está me vendo, levanta o braço direito Quem está feliz, levanta o braço esquerdo Quem vai extravasar, bata na palma da mão Quem só vai sair daqui hoje no lixo Vai para a direita e para a esquerda, no top de três Um Um, dois, um, dois, três, vá Segura na porta do caranguejo E segura na porta do caranguejo Oh, segura na, que delícia, Salvador E segura na porta do caranguejo Segura na porta do caranguejo Segura na porta do caranguejo E espera aí, esvazia, joga, pô, e soma Da direita, vá Segura na, go, 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 go Segura na porta do caranguejo 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 Bebeu água? Está com sede? Bebeu água? Está com sede? Respire Olha, 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 água mineral Água mineral, água mineral Você vai ficar Bebeu água? Está com sede? Bebeu água? Está com sede! Olha, 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 olha Água mineral, água mineral Água mineral, água mineral Água mineral, água mineral Você vai ficar Engole Não tão profundamente assim Deu pra ouvir daqui Foi profundo Respira Todas as pessoas perguntam para a cantora Como você voltou a forma tão rápido? A minha resposta é rápida e caceteira Minha gente, eu sou uma cantora de axé Moro na Bahia E ando muito na corda do caranguejo Atenção, vamos perder os pesos Um, dois, um, dois, três, direita Segura na porta do caranguejo E segura na porta do caranguejo Segura na porta do caranguejo E segura na porta do caranguejo Segura na porta do caranguejo E está comigo na porta do caranguejo E barril, e barril Segura na porta do caranguejo Segura na porta do caranguejo Deixar de ser mulher e homem O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinha Tá querendo ficar a mulher Que minha mãe falou Que minha mãe falou Que eu não faço com você Chego em casa do trabalho Que você tá doido Passo o dia reclamando Que eu não me provo E o que eu penso de você Chulinho! Safa cachorros sem vergonha Eu tô duro o dia inteiro E você colchão e franha Vem aí! Safa cachorros sem vergonha Tô duro o dia inteiro E você Vem de noite, parte com o mansinho Quer beijinho, carinho Quero encostar Sai pra lá que eu já tô vacinada Você não me dou nada Tira para o chão Tira para o chão Subiu, subiu! Safa cachorros sem vergonha Tô duro o dia inteiro E você Vai te livrar de um filho Trabalho, cachorros sem vergonha Tô duro o dia inteiro Uh! Maldo Vódica ou água de coco Eu gosto quando fica doido E cada vez eu quero Vai! Cada vez eu quero Vai! O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de paixão E cada vez eu quero Vai! Cada vez eu quero Vai! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira Eu chego junto Eu pego o filme pra valer Tô cheio de maldade Quero ouvir você gemer Te ligo e chega a noite Você diz que vai Sem sabor de chocolate E o amor que a gente traz Corpo quente, tô suado Vem melar e vem lamper Só o cheiro, só o toque Já me faz enlouquecer Só me faz enlouquecer Vodica ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero Vai! Cada vez eu quero Vai! O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de paixão E cada vez eu quero Vai! Cada vez eu quero Vai! Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Ao, 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 ao Ao, ao, cima Ao, cima, ao, cima Em cima, em cima Eu não tô Mais uma vez, mais uma vez Vá! Ao, cima, ao, cima Ao, cima, ao, cima Em cima, em cima Em cima, em cima Eu vou ter um convidado Muito especial no carnaval desse ano A gente vai receber em cima Do trio elétrico O PSAI Externacional, o cara O sol vai dar As estrelas vêm E o que eu quero É aqui e agora O universo Nunca vai ser o mesmo Estou feliz que você vim Vim O! O друзás Onde vai ser o mesmo Onde vai ser o mesmo Vim Onde vai ser o mesmo Vim 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 E eu decidi Onde vai ser o mesmo Vim Vim Então vamos Vim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E agora é o seguinte Esteja nas mãos de vocês nesse momento Abaixem os braços E sem pensar em nada Façam o que a gente deve fazer sempre Amar o próximo Deem um abraço na primeira pessoa que aparecer do seu lado Se abraça sem pensar Mesmo se não conhecer o colega Vai se abraçando, sacou? Então abraço Vem, 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 Jajó Veste os olhos pra não ver passar tempo Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Peço vir, lá! Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos Sem seu olhar pra me perder Sem seu dar um amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa Quem errou E o que passou Passou Então Vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Você Eu não consigo te esquecer Dois, não, três Coisa linda Toda vez que eu te vejo Meu coração dispara Perca a fala Você está perto Se você E você Me pede Um beijo Eu fico Louca De desejo Eu viajo Para isso Vou te dar O Nada Luz Dos seus olhos Oh Oh Te quero Tanto Na verdade é que Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Perca a fala Seu amor é a minha cura É doce baixa Ninguém se cura Ninguém se cura Seu amor é a minha cura É doce baixa Levanta as mãos Levanta as mãos Balançou Vai Um beijo Eu fico louca Eu fico louca de desejo Eu viajo Ao paraíso Vou de carona Na luz Dos seus olhos Te quero Te quero Tanto A verdade é que Subiu Seu amor É a minha cura É doce baixa Ninguém te segura Não Seu amor É a minha cura É doce baixa Ninguém Seu amor É a minha cura É doce baixa Ninguém se cura Seu amor É a minha cura Toca a minha percussão Toca a minha percussão Que eu vou sambar Vem Já Já Seu amor É a minha cura Oh 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 Seu amor É a minha cura Oh 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 Te amo demais Voltar atrás Longe demais Do meu mundo Não diz que tanto faz Se eu errei Não foi pro mal Talvez Que isso Me perdoar Vê se me liga Me esquece tudo Faz minha vida valer Cabeça Me corta no colo Eu não me esqueço Eu não me esqueço Tudo colorido Pode me fazer Pode me fazer Diz que me Diz que me amar Fazer um mundo Seu mundo Me chama de amor Eu não me esqueço Vedo uma vez Voz da noite Viva aara Eu me emocionei por um safado cachorro sem vergonha, mas foi por causa do safado cachorro sem vergonha que eu amadureci. Então, meninas, se vocês estão vivendo um relacionamento amoroso que deixa vocês decepcionadas dia após dia, lembrem-se, safados merecem porta na cara, sacou? Vocês têm que se olhar no espelho e pensar o seguinte, eu sou linda, gostosa, gente boa, e esse safado vai fazer isso comigo de jeito, maneira e qualidade. Se ele vir dizendo pra você que ele é o cara, que ele é o cara, entenda, falo que nasce torto nunca se direita. É o conselho, amiga. É sim. É. O cara cantava desse jeito pra mim, a mesma conversa, ó, se liga, é sim, escute agora. Eu até esqueci como é, como é. O cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver O que já não sabe ficar sem você E no meio da noite ele chama Pra dizer que te ama Esse cara morreu Bicho, é o seguinte O cara Esse cara é seu meu O cara que mente, ele vai continuar mentindo, bicho Mas, o cara que é bom, que é direito O cara que tem pegada O cara que sabe chegar junto Esse, esse vale a pena Desista do outro, invista no novo Acontece o que acontecer O importante é amor toda hora Chega de sofrimento Vamos para o amor toda hora Amor toda hora Vem O amor toda hora começa devagarzinho Na maciota E aí depois, minha amiga Você pode engrenar e fazer ele ficar mais acelerado Mas no começo Vamos chegar devagar, pai Chega devagar assim, ó Assim, ó Assim O seu O seu amor Me bebedou É amor toda hora 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 Ai, ai, de mim É amor toda hora 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 Eu tô feliz Mas se o cabra for bom O negócio engibra Fica rápido E aí já sabe, né, minha irmã? Treme o corpo O seu O seu amor Tira o pé do chão É amor toda hora 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 Ai, ai, de mim É amor toda hora Essa é nova Eu tô feliz É água do meu deserto É minha dose de amor Eu tô feliz Não me negue Nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro Me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, bem chamego Vem me amar É água do meu deserto É minha dose de amor Eu tô feliz Não me negue Nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro Me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, bem chamego Vem me amar O seu, o seu amor Tira o pé do chão É amor toda hora, é amor toda hora É amor toda hora, é amor toda hora Ai, ai, que vim É amor toda hora, é amor toda hora É amor toda hora, é amor toda hora Eu tô feliz, vem com calor Que eu tô que tô doida pra amar Que logo correndo não quero esperar É amor toda hora, é amor toda hora Todinha, todinha pra te encher de amor É amor toda hora, vai, 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 vai Ai, ai, que vim Eu tô feliz Aí você respira Bebe uma água O cara é bom, o cara é bom Abraça de novo, abraça de novo O seu, o seu amor Tira o pé do chão Ai, ai, que vim Essa é do bloco largadinho, hein Eu tô feliz É água do meu deserto, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue, nunca mais desse calor Me enviaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego bom, deixa eu ver, vem me amar Eu tô feliz, 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 não me negue, nunca mais desse calor Eu queria acredito, eu tô feliz, me negue, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, vem com calor, eu tô feliz, eu tô de Deus O objetivo, eu queria ter a vida, vem me negue, eu tô feliz, eu tô feliz Proto da hora Anora, amor, amor, amor Tão trinta de mim Eu tô feliz e amor, amor Ai, ai, ai Tão trinta de mim Aí acaba Você não levanta nem pra beber água Pai, carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Vem daí! Carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Se joga, parece que vira Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem Que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não Joga lá em cima e vai Carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Vem daí, vem daí Me joga, parece que vira Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem Que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não tem terremoto Temporal Temporal Tem calor Toma um sorvete Tanto é bom para o amor No fogo sul Tem grito frio Pra namorar E todo mundo apresa o trio Fechado Estou Pra te molhar E só assim Feme e paixão Ai, chão, ai, chão Sai do chão Carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol E joga, parece que vira seu Rupa, volta, maluco, upa, volta, maluco Swing de fogo, swing que queima Levante a galera Swing do bem, swing da paz Levante a galera Swing queima de coma do carnaval Agora o nosso neve que é bom Que é isso, que é isso E o nosso neve que é bom Que é isso E o nosso neve que é bom E o nosso neve que é bom E o nosso neve que é bom E o temporal De calor Toma um sorvete O tempo é bom para o amor No fogo sul Tem tempo que eu vi Vem todo mundo atrás Fechado assim Estou noitinho Pra te molhar E só assim Feme e paixão E salvador em vez Sai, sai do chão Carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Se joga, parece que me vira sol Carnaval Futebol Futebol Ei, ei, ei Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Se joga, parece que me vira sol 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 Carnaval Carnaval Futebol Fulano em sala não pode ouvir 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 Um, dois, três, vamos Mãozinha, mãozinha, mãozinha É uma cinturinha Venha, mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha É uma cinturinha Que dança é essa? Deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir 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 Ele fica doido Já ficou lelém Quando viu a dança Aí ele tá bom Olha o rebalado Pra balançar Deixa meu filho, conta com toda mão Um, dois, três, arriba Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha É uma cinturinha Vem a Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha É uma cinturinha Mãozinha, mãozinha Joga as mãos no céu Do fundão até a frente Vem Tchau, tchau Dominou geral Sacudiu a praça Vem aqui é massa Rock de timbal Groove de capaça E a galera embala Dominou geral Sacudiu a praça Vem aqui é som É massa Rock de timbal Groove de capaça E a galera embala E a galera embala E a galera embala Bola na rede Pra dizer que é convincente A todo mundo Que no nosso amor Vem aqui Uma balada Pra gente Dançar Só vocês Mais alto, Salvador Tira o baruchão Tira o baruchão Joga mais Estrabaja Vem aqui é jogador Quero ser feliz Eu quero ser feliz Estrabaja Vem aqui é jogador Ah, 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 ah Sacudiu a praça Vem aqui é som É massa Rock de timbal Groove de capaça E a galera Yeah, yeah Vem aqui é Bola na rede Pra dizer que é gol A todo mundo Que no nosso amor Uma balada Pra gente Dançar Subiu Libera e joga tudo Quero ser feliz Se você quer Estrabaja Libera e joga tudo Chegue, chegue Joga lá em cima Libera e joga tudo Quero ser feliz Eu quero ser feliz Estrabaja Libera e joga tudo Estrabaja Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou junto com a HS Produções. Estou com a harmonia do samba, com o meu xandão. Estou na Salvador Produções. Meu nome é Claudinha Leite da Bahia. Estou com vocês. Essa é a do Peral. Itapuã FM, ao vivo! Eu já falei pra você, deixar de marizinha. Eu quero ver você na coreografia. Comigo? Eu já falei pra você, deixar de marizinha. Eu quero ver você na coreografia. Se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Que delícia! E se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Largadinho, largadinho. Desceu! Engaixo, 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 engaixo. Se prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço. A dança é essa. Trina, outra. Rádio de filha lá na campurla. Tá faltando esse sucesso. Se espalhou na cidade a galera todinha. Dança no largadinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do verbo, dançando bonitinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do verbo, é hora de descer Lagadinho, lagadinho Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa A Júlia e filha lá na grama A dança é boa Tá faltando esse sucesso Se espalhou na cidade, a galera todinha Dança lagadinho E se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do verbo, dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho E se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do verbo, dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Muito obrigado a todos vocês Sucesso, alegria, saúde Divirtam-se Essa aqui é a mesma segunda-feira do universo Cadê as mãos em cima, dando tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Venha, 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 pinta só o lagadinho Domingo, segundo, terça Circuito Barra Montina Bloco, lagadinho Pense em mim O cheiro no cangote, galera Tchau, tchau Tchau, tchau